Olá pessoal! Beleza? Aqui é o Champion e bem vindos à minha casa. Hoje eu vou trazer para vocês o sarcófago de ouro de 2019. A lata que saiu comemorativo aí. Nessa lata pode vir os monstros Danger, Perigo e outras cartas também como as Thunder Dragons. Vamos ver o que vem aqui para gente. Trazendo para vocês como ela está muito bonita. Parece mesmo um sarcófago. Muito bonita. Agora vamos abrir para ver o que vem aqui. Neoplanador Kaiser. Daí eu comprei essa carta. Três bustos. Primeira edição. Tem mais nada na lata. Vamos ver as promos, né? Primeiro. Neoplanador Kaiser. Dragão negro alternativo de olhos vermelhos. Deslocador dimensional. Olha! Uma Raigeki. Está querendo essa carta. O Dragão Alado de Ra que eu comprei. Está aí. Agora vamos ver o que vem nos boosters. Sempre o ritual, né? Engraçado, né? Não veio dourado. Americana toda bonitinha o pacotinho. Enfim, fazer o quê? aqui. F.A. Empate apertado. F.A. Empate apertado. Magidoce Recomeçar Team Irmã. Buquê Trapa Estrela. Dragão Mini Calibre. Super Team Força Camarada Unida. Super Team Força Camarada Unida. Aurora Vendoror. Essa aqui é a rara. Competição de Encarar. Super. Executor Revendoror. Bonita. A Ultra. Colosso Dragão do Trovão. Na Secreta. Força Celeste. As. Hayat. Dino Lutador Capoeira Raptor. Força Celeste. Manobra. Bloqueio de Sinal. Cruzada Espata. Mergulhadores de Palco da Subperfície. Corrente de Concentração. Whis. A Sábia de Peluguel. Essas são os primeiros bustos. Secreta. Vamos pro próximo. Regenerar Calibre. Golki, o Ogro, vilão FaceTune Golki Boneco Daruma de Combate ao Fogo Despertar o Dragão Limitar Código Ahara Hippie, Roshininjen Legado Mundial, Lança Mundial Ah, a carta Perigo Perigo Tutsushinoko Tutsushinoko? Já vem um ponto cheio de derrogação Cruzaja Equimax Bonito, hein, gente? Bonito Oshinato Rafael, o campeão de Peluguel Mundo Dino Lutador Espiritualista do Corveiro Mistruk Huldra Supernaturalista do Corveiro É Último Limitar Código Paladino do Dragão da Tempestade Trapa Estrela Explore Fiendium Buquê Trapa Estrela Corrupção do Legado Mundial Outro Golki, o Ogro Gigante Nobre Cavaleiro Nobre Cavaleiro Nobre Cavaleiro Iivane Iivane Fusão do Dragão de Trovão Fusão do Dragão Tribesna Topológica Bonita Secreta Secreta Força Celeste Aj Rai Rai Barreira de Invencibilidade Legado Mundial Varinha Mundial Dragão Agave Paralelo Blindado Força Celeste Força Celeste Merchacenal Base Hércules Camara Artista Dente de Ouro Legal Bonitinho Tirar Elas Aqui Bem Pela que Vem Poucos bustas Uma lata dessa Não é barata Vem só isso De bustas Vem pelo menos Uns 5 Cada latinha Dessa As antigas A maioria Vinha As primeiras Latinhas Valeu muito a pena Comprar Hoje Estão caríssimas Hoje Não está valendo Muito Comprar Não Mas a Rai Geck Que eu queria Estar aqui Esse aqui Também vai Para a coleção Esse aqui Eu vou vender Quem quiser Vou botar um preço Justo lá Só para sair Bem pessoal Fico por aqui Peço para vocês Me ajudarem No canal Deixe o seu like Se inscreve Para poder participar Do sorteio Eu bater na meta Vai começar Os sorteios Das cartas Por isso Por isso Que eu preciso Que vocês Se inscrevam Se inscrevam E ativam O sininho Para poder receber Sempre as notificações Do Do youtube Entendeu Agradeço Muito a atenção De vocês Vocês moram Aqui no meu coração Um grande abraço Beleza E fui E se inscrevam E se inscrevam E se inscrevam E se inscrevam Obrigado.